Estamos embarcando para o Rio, olha o avião ali e bora lá gente, vamos começar esse vlog Oi gente, já está no avião, começando a nossa viagem para o Rio, o avião ainda está aqui em São Paulo, está em modo avião no celular, o meu vai entrar agora filho Oi gente, já estou aqui no Rio, olha que visual, um visual prédio né, mas eu juro que dá para ver a praia aqui do cantinho, deixa eu mostrar para vocês Tá, não deu, mas dava ali no cantinho, antigamente dava, reconstruíram esse prédio aqui, aí acabou A gente está indo, sabe aonde? A gente está indo no Corcovado agora, eu vou mostrar tudo para vocês E faz muitos anos que eu não vou, eu ia sempre, todo o pessoal de São Paulo, eu tenho família em São Paulo né Sem ser a do Edu, minha mesmo, do meu pai e tal Aí todo mundo que vinha, a gente levava no Corcovado, mas eu acho que a última vez que eu fui eu tinha 15 anos de idade Eu não sei mais como é, não lembro mais nada, mudou um monte de coisa, botaram escada rolante Então, e eu nunca subi de trem, hoje a gente vai subir de trenzinho e vocês vão comigo, então bora lá Esse é meu pai, ele está dizendo que dá para mostrar a praia aqui do canto, vamos ver Ah, dá mesmo, ó, ali, mas antigamente dava para ver mais gente, é que agora botaram um prédio aqui Gente, a gente já está aqui no trem para poder, no bondinho do Corcovado Ah, é muito legal, a gente já está com os ingressos na mão E quem é carioca, tem desconto, hein, ó, como vale a pena Vem, Fabinho Muito legal, o pessoal já está lá na frente, vamos lá A gente está subindo no trenzinho Olha só, enquanto aqui só tem Márcio e Fabinho O chão E a monta Olha só Olha só E aí Mam? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, tá muito cheio, olha isso. Tadinho do Fabinho. Ó, gente, chegamos aqui no Cris, tá muito cheio. Muito cheio, olha só que lindo. A paisagem, a paisagem é linda, mas... Olha, eu acho que das vezes que eu me lembro, ele nunca teve tão cheio assim, ó. Lotado. Paramos aqui, ó, minha bebida favorita. Aí me surgiu uma dúvida. Amanda, o que que você aqui no Brasil me diz uma coisa que você quando voltou, sei lá, você comeu ou um lugar que você esteve, você falou, não tem igual aqui? Não, essa pergunta tem várias coisas, né? Tem a parte de comida, mas tem a parte cultural. Quando eu cheguei no aeroporto, né, que já começou uma zoninha na fila, o pessoal gritando, eu falei, gente, eu tô no Brasil, porque lá é muito silêncio, você se sente até estranho, assim, né? Aí eu falei, gente, já tá a pessoa reclamando, eu consigo entender o que todo mundo tá falando, então isso pra mim já me senti muito mais... Se estiverem reclamando de você, você já sabe que é você. Exatamente. Em relação à comida, nossa, tem muita coisa, né, que eu faço questão de ir, tem muito... Ó, inclusive eu tô bebendo um Guaravita, que é bem local também, um Guarazinho natural. Mas tem muita, muita comida, né? Um arroz com feijão feito em casa, até a comida da minha mãe em casa já é muito, assim, já é muito bem recebida. A gente veio no Outback almoçar, só que a gente tava tão empolgada e com fome que não filmamos a comida. Mas olha o que que tem. Ah, a Amanda tá ali. Oi. Gente, ó, muito bom, a gente já comeu, eu nem consigo esperar pra filmar. É, nem deu tema. Mas tá dando vinho, ó, campanha, né? Tá disfarçado. Sabinho tá aqui no joguinho dele. E é isso, gente, não deu pra filmar a comida. Daqui qual é o nosso próximo passeio? A gente vai tomar chá da tarde. Ah, vamos tomar chá da tarde na casa do meu irmão. Aquele secreto que de vez em quando faz live. Ó, a gente chegou aqui na casa do meu irmão, estamos aqui todos. Tocamos a campainha, agora peraí, que eu vou virar a câmera. É YouTube, é YouTube. Uh, de Mamá Shop e Brechó. Esse é o William, gente, às vezes é ele que faz a live. Olha essa criança. Tudo bem? E aí, o Fabinho. Olha eu já mostrando a casa dos outros, que eu sou dessa. Gente, olha isso, que orgulho. Campeão, hein? Uh, ó, a família. A planta. Isso aqui eu não sei, mas me interessou. Olha, que chique. Gente, olha o gato que vive melhor que a gente. Olha isso. Bom dia, gente. Estou aqui na lagoa. Mais um dia, um novo dia se inicia. Olha que visual lindo. Eu vou fazer uma prova de corrida, gente. Ó, Divas Run. E acabei de chegar aqui. A gente já está um pouco atrasada. Minha irmã já está lá na frente. Eu estou aqui gravando o vídeo para vocês. Mas o visual aqui é muito lindo. Vou mostrar. Quando eu morava aqui no Rio, era meu lugar favorito para caminhar, andar de bicicleta. Olha que visual lindo. É um paraíso, né, gente? Bom, eu vou durante a prova. Hoje eu estou com um probleminha no pé, não vou poder correr. Então, provavelmente que eu ande a maior parte do tempo. Aí eu consigo fazer um videozinho para vocês acompanharem comigo. Essa paisagem maravilhosa nesse dia lindo. Então, é um dia de sol super bonito. E bora lá, gente. Dizem que pegar a minha miseira, gente. Eu estava sem miseira. E consegui levar aqui de miseira. Então, quando eu estava quase no som, nem sei se eu consegui botar esse video no ar. Olha, e agora já é só largar. Tira de peito. Gente, eu vou mostrar para vocês a paisagem mais linda que tem, acho que do percurso. Olha isso. Com o Cristo ali. Muito maravilhoso, né? Estão não batendo as pessoas. É muito legal porque todo mundo para para tirar foto. É uma prova super relax. E bora lá, gente. Acabei, gente. Estou viva. O pé está doendo, tá? Só andei? Não. Olha, todo mundo aqui. Acabamos. Estamos aqui agora nos hidratando. Eu ainda não abri. Eu comi só a banana. E a medalha, gente, que é o principal. Eu botei até o contrário, ó. Mais uma para a conta, hein? Gente, hoje eu vou conseguir mostrar meu prato antes de comer. A gente veio tomar café, já corremos. Aí a gente está aqui no Eclipse, em Copacabana. Olha que linda a xícara, gente. É uma xícara grande. Não sei se vocês conseguem ter a dimensão do tamanho. Mas é maravilhoso. O café é uma delícia. Eu estou comendo um pão com ovo. Um pão com ovo, um café. Aí, olha, a Amanda está comendo um pratinho lindo, que eu não sei o nome. São torradas, bacon e ovos. Isso. Códia também. Esse aqui é a mãe do John. John. Gente, agora estamos no Shopping Downtown. Vocês não vão acreditar o que eu vou fazer. Ah, aqui é o Fabinho. Eu estou indo na Farm, gente. Eu vou ver se eu posso filmar para vocês, tá? Bom, gente, o vídeo vai ser dublado, essa parte da Farm, porque a música estava muito alta e dá problema de direitos autorais aqui no YouTube, tá? Bom, provador da Farm, que eu vou fazer. Separei uns vestidos super bonitos para a gente provar. Vou falar o preço, com exceção do primeiro, que eu esqueci de verificar. Procurei no site agora para poder colocar o preço para vocês, mas não encontrei esse modelo, tá bom? Que é esse modelo aí, ok? O resto tudo com preço bonitinho. Então, vamos lá. Eu chamei esse vestido de vestido de Moisés, porque eu fiquei parecendo Moisés se dividindo nos males. Ele não favoreceu o meu busto por causa do sutiã que eu estava usando, mas é um vestido bonito. Um vestidinho maravilhoso. Provei o tamanho GG. Vocês podem ver que ele ficou grande, ok? Ele é de viscose. Bem colorido, bem bacana. Eu provei o tamanho GG, né? Acredito que o tamanho G ou talvez até o M. Ele tem uma modelagem grande. Olha a maremolência da menina, gente. Olha o rebolado. Foca no rebolado. Foca no rebolado. Agora esse vestido lindíssimo. Ele é de viscolinho. É um tecido um pouco mais encorpado, ok? Comprimento mídia. Uma estampa bem feliz. O fundo dele é um cru. Bem bacana. Eu provei o tamanho GG. As alças são reguláveis. Ele tem lastex na parte de trás. Então ele vai acomodar bem o busto. Você consegue regular a alça. E foca no gingado, gente. Que aqui tem gingado. Eu amei esse vestido. A estampa dele é muito bonita. Ele tem essa parte de lastex no busto. Esse é um tamanho G. Ficou bom em mim. Eu gostei muito. Achei a estampa muito feliz. Também, ó. Lastex. Ele dá pra você franzir um pouquinho mais ali na região do busto. Bem lindo. Maravilhosa. Esse vestido tem um colorido, gente. Sensacional. Mas confesso que aquele babadinho ali embaixo do busto me incomodou um pouco. É, embaixo do busto, sabe? Mas eu gostei muito dos ombros dele. Achei bem bacana. Aproveita o tamanho GG. Ficou certinho. Ok. Muito lindo. Um azul bonito. Ele é de viscose, gente. Bem maravilhosa. Gata, gente. Agora, esse vestido também é um viscolinho. Tamanho GG, esse que eu tô provando. É lindo. É um tecido mais encorpado. Olha o drapeado do busto. Que lindo que fica. As alcinhas são reguláveis. Olha, deixou um peitão, hein, gente? Olha a parte de trás. Tem uma abertura ali nas costas. E também tem lastex que vai acomodar melhor seu busto. Esse conjunto amarelinho. Eu amei o fundo. A combinação das cores. O meu short é tamanho GG. E a blusa tamanho G. Ele é de viscose. E gostei muito das cores. Esse outro conjunto. Essa blusa mara. Ela é tamanho G. O short também tamanho GG. Eu puxei pra usar ombro a ombro. Porque eu amo o decote ciganinha. Eu acho que valoriza muito o busto. Ele é de viscose. Não sei se eu já falei. Mas vocês não precisam usar como ciganinha. Podem usar normal. Puxado normal. Amarra. E também vai ficar top, gente. É que eu gosto de exibir aí esse colo maravilhoso que Deus me deu. Blusa G, short GG, hein, gente. E esse foi o provador da Farm, gente. Maravilhoso. Eu amei. Vou voltar lá pra fazer mais, hein. Vocês podem comprar usando o código das vendedoras. Vocês ganham 10% de desconto. E tem o frete grátis. Comprando lá no site da Farm. Eu dei três opções aí de vendedoras que eu amo. A Andresa, a Fê e a Si, que me atendeu nesse dia que eu fui filmar. A Fê eu conheci pessoalmente. Ela é linda, gente. Maravilhosa. Então siga aí o Instagram delas. Tem o código de vendedora. Pra vocês poderem comprar. Ó, da Simone. Código 3391. Da maravilhosa Andresa, que tava dodói, gente. Código L262. Ela nem conhecia ela. E a Fê. J544. Gente, lá no Shopping Downtown, tava acontecendo no dia que eu fui visitar a Feira Hype. Que é onde a Farm começou. Eu tava lendo até a história da Farm. Eles começaram na Feira Hype. A Feira Hype era... Eu não sei se ainda acontece lá também. Além daí do Downtown. Mas ela acontecia lá pertinho da minha casa. Morava na Gave, no Jockey Club. E a Farm começou lá. Então eu tava tendo aí essa edição da Feira Hype. Lá no Shopping Downtown. Que é muito legal. São várias lojas. Ó, Babilônia Feira Hype. São várias lojas. E olha só que lindo. Uma loja de luminária. Muita coisa legal. Muita gente criativa. Trazendo seus produtos. Empreendedoras femininas. Que eu amo. Olha, a gente conheceu essas duas moças. São velas artesanais, gente. A coisa mais linda do mundo. Olha só. Una, o nome da marca. As velas são super perfumadas. Tem uma vela que dá pra você com a cera fazer hidratação no corpo. Maravilhosa, gente. A Amanda ficou apaixonada. Os produtos realmente incríveis. Ó, de lavanda. De vários cheirinhos. E, enfim. A gente gostou muito. A dona da marca é uma simpatia. Fala super bem. Vocês tinham que ver só. Maravilhosa. Empreendedoras femininas desse Brasil. Fazer café agora na prensa francesa. Nunca fiz. Vamos ver se vai dar certo. Último dia aqui no Rio. Para a minha cara de derrotada. Gente, acabei de acordar. Último dia aqui no Rio. Nossa, eu tô descabelada. Por ser uma louca, né? Peraí. Vou me ajeitar, né? Pra fazer um vídeo bonitinho. Deu muito jeito não. Mas tudo bem. Último dia aqui no Rio. Tô fazendo um cafezinho. São sete e pouco da manhã. Daqui a pouquinho eu vou pro aeroporto. E acabou, gente. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Tá bom? Tô aqui fazendo um cafezinho. E me preparando para a partida. A gente tá indo no aeroporto e a gente tá vindo. Acabou o vídeo. A gente vai embarcar agora. E é isso, gente. Esse foi o meu vlogzinho aqui do Rio. No avião eu mostro mais um pouquinho. Mas estamos de partida. Vou mostrar lá também chegando. Pra poder encerrar o vlogzinho. Estamos no aeroporto. Fabinho tá vendo o urso sem curso aqui no avião. De novo. Mas ok. Bom, gente. Vou encerrar aqui o nosso vlog maravilhoso do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês estão vendo, eu já voltei. Já tô aqui pronta pra começar mais uma live. O vídeo foi bem legal. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários. O que vocês mais gostaram. Se vocês gostaram do provador da farm. Ó. Tá? Já tá marcadinho. Um provador melhor. Entendeu? Mostrando a loja. Já combinei com as meninas lá. Então, é assim que eu voltar no Rio, logicamente. Gravarei um bem legal pra vocês. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Deixa. Não esquece de deixar o like. Comentem bastante. Ok? E até a próxima. Tchau. Tchau.